Oi, aqui é a Mário do Té de Proz e o vídeo de hoje é uma resenha de uma longa jornada pra casa, escrito pelo Saru Brearley. Eu solicitei esse livro pela parceria com o grupo editorial Record por conta do filme dele. Ele é um filme com o Dev Patel. O Dev Patel hoje em dia é um ator bem conhecido, mas pra quem ainda não conhece, ele foi o cara que estrelou o Slumdog Milionaire, quem quer ser um milionário. E ele também era o Anuá de Skins, que foi onde eu conheci ele. Eu gostava muito do personagem dele, eu gostava muito do Anuá. E quando eu fiquei sabendo que esse livro aqui tinha inspirado o filme Lion, pelo qual ele foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, eu fiquei com muita vontade de conhecer a história. E acabei lendo no final do mês passado e eu quero comentar um pouquinho pra vocês do que eu achei dessa leitura. Uma longa jornada pra casa conta a história do Saru, que era um menino indiano que se perdeu da família quando tinha 5 anos. Ele veio de uma família muito pobre da Índia, então era comum que as crianças saíssem atrás de algum tipo de renda pra complementar o salário da mãe, que não dava pro sustento de todo mundo. Eles eram em 4 crianças, 3 meninos e 1 menina, mais a mãe deles em casa e mais ninguém. Então isso na Índia era muito complicado, porque uma família na Índia que não tem um pai, não tem um homem, é uma família que não vai encontrar uma boa condição de vida. Então o Saru foi criado pela mãe depois de ter sido basicamente abandonado pelo pai, e ele era um dos 4 filhos dessa mulher, a Kamla. O salário que ela arrumava não era o suficiente pra sustentar eles. Então o irmão mais velho do Saru, o Gudu, ele era o homem responsável pela família, segundo a sociedade da época na Índia. Então o Gudu, ele costumava sair atrás de algum tipo de bico, então ele pegava trens, ia pra outra cidade e tentava arrumar um bico durante a noite pra conseguir uma graninha extra e levar comida pros irmãos dele. O Saru, ele sempre quis ajudar nisso. Então um dia ele acabou pedindo muito pro irmão dele levar ele junto, e o irmão levou ele. Nesse dia que o irmão leva, quando eles chegaram na estação de trem, o Saru, que tinha 5 anos na época, já tava com muito sono. Era um emprego durante a noite, então, claro, uma criança de 5 anos não vai conseguir ficar acordado nesse horário. E o Gudu, pra não perder a viagem, ele fala pro Saru ficar dormindo no banco da estação de trem, enquanto ele arrumava algum tipo de bico e depois ele ia voltar pra buscar o irmão e ir pra casa. O Saru, então, pega no sono no banco da estação de trem, e quando ele acorda, horas depois, a estação de trem tá vazia, e o irmão dele não tá lá. Como uma criança nessa situação, ele acaba fazendo algumas escolhas que talvez não tenham sido nem um pouco boas, ele resolve entrar em um dos trens que tava parado na estação pra ver se o irmão dele tava lá dentro. Ele não encontra o irmão dele, só que dormir dentro do trem era muito mais confortável do que fora, ele se sentia mais seguro, era mais quentinho, e ele acaba dormindo dentro desse vagão do trem, e quando ele acorda de novo, o trem tá em movimento, e ele não sabe pra onde ele foi ou o que aconteceu com o irmão dele. O Saru, então, vai parar em Calcutá, uma cidade na época muito violenta já, e muito populosa, e ele passa por vários perigos, e ele tem muita sorte nessa jornada dele na rua, e ele acaba vivendo assim até ser encontrado por um tipo de agência de adoção que encontra uma família pra ele na Austrália. Depois de se mudar pra Austrália, ele acaba deixando um pouco o passado dele, as origens dele de lado, pra viver com essa nova família adotiva dele, mas 20 anos depois, com a ajuda do Google Earth, ele começa uma busca atrás da família dele. Ele não se lembra perfeitamente o nome da cidade de onde veio, nem o nome das pessoas direito, então é muito difícil encontrar alguém, mas ele se dedica a essa busca por anos, e o final do livro é um final bem satisfatório pra esse tipo de história. Lógico, vocês já imaginam qual seja o final, porque se ele não tivesse encontrado ninguém da família dele, ele não teria escrito esse livro. É um livro autobiográfico, escrito pelo próprio Saru, muito curtinho, e uma leitura pra qualquer tipo de gosto. Então não é porque eu gosto muito de livros de terror que eu não vou gostar de uma história dessa. É uma história muito legal, e eu gosto muito de biografias, como eu já comentei com vocês. Esse livro é uma coisinha muito fofa. No Scoob eu classifiquei essa leitura como três estrelas, não porque eu tenha achado uma leitura mediana, mas porque eu acho que a narração dele e a forma como o livro é estruturado, apesar de ser uma leitura muito gostosa, ele não chamou tanto a minha atenção pra eu classificar como quatro ou cinco estrelas, que é o que eu faço basicamente com livros que eu gosto só. Então eu coloquei uma leitura três estrelas, mas lógico, pra outras pessoas ele pode ser muito mais do que isso. O que eu mais gostei nesse livro é a história de superação e busca pelas origens que ele representa. Em nenhum momento ele abre mão da família australiana dele, ele sempre vai entender os pais dele na Austrália como os verdadeiros pais dele, que eles são, por terem criado o menino. Mas de qualquer forma ele quer saber se a mãe dele tá bem, e ele quer que ela saiba que ele também tá bem, porque ele fica imaginando o que se passa na cabeça da mãe dele até hoje, depois de vinte e tantos anos sem nunca ter ouvido falar do filho dela, desde que ele tinha cinco. Então é uma história muito interessante e que eu recomendo pra qualquer tipo de público. Inclusive eu vou emprestar esse livro pra minha avó, ela vai adorar essa história. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês se interessaram, esse livro é uma leitura realmente pra todos os públicos. E o filme dele também é muito legal de assistir. Lion, se não me engano o nome em português ficou Lion, Uma Longa Jornada. E é estrelado pelo Dev Patel. Foi um filme que concorreu a vários Oscars. Eu não ligo muito pra esse negócio de premiação, mas é um filme muito legal. Ele se passa na Índia e na Austrália e ele inclusive usa o idioma da Índia e depois o idioma da Austrália. Ele fica nesse contraponto de idiomas. É muito legal e a criancinha que faz o Saru pequenininho é a coisa mais fofa do universo. Eu tava morrendo de amores por aquela criança durante o filme todo. Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar notificações e receber aviso quando tiver vídeo novo. E comenta aqui embaixo o que vocês acham de histórias autobiográficas nesse estilo. Se vocês já leram ou já assistiram o filme, o que vocês acharam. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.